É, Rose, vamos passar para outra região conturbada do mundo, Ucrânia. É interessante que o rapaz aí tenha mencionado a Ucrânia. Claro que não tem comparação, porque na Ucrânia você tem liberdade para fugir, por exemplo. Tanto que os ucrâneais migraram em massa. A Ucrânia tem um exército, acabou de receber agora 60 bilhões de dólares dos Estados Unidos. A Palestina não tem nada. É, Rose, a gente está recebendo relatos que o exército ucraniano está recuando, está sendo, nesse momento, está sendo destroçado. A Ucrânia já perdeu muita gente, há estimativas até de 500 mil ucranianos mortos. É realmente muita gente morta ali. E o Blinken acabou de fazer uma viagem à Ucrânia. E ele, aparentemente, o Blinken vem de uma ilusão de uma situação lá que é completamente irreal. O que eu tenho acompanhado das análises é que a guerra já está perdida. Uma guerra impossível da Ucrânia ganhar. Essa guerra sempre foi, mas, enfim, eles venderam essa ilusão. A gente vê lideranças ocidentais aparentemente irracionais, com comportamento completamente irracional, porque a situação só está provocando mais morte na Ucrânia. Você não tem nenhuma iniciativa diplomática. Parece até que as lideranças ocidentais, o Biden, por exemplo, parece que ele esqueceu de usar um telefone, ligar para o Putin. Eles criaram uma imagem do Putin como um monstro terrível, que você não pode dialogar com o Putin. E agora, na semana que vem, termina o mandato oficial do Zelensky. Zelensky, ele cancelou as eleições. O mandato dele vai até terça-feira que vem. A partir de então, ele vai ser uma liderança inconstitucional na Ucrânia. Ele governa por lei marcial. E é uma situação irônica. O Putin, que é o tal monstro ditatorial, acabou de se eleger, com mais de 80% dos votos. E o Zelensky, que é supostamente o herói dos valores ocidentais da democracia europeia, cancelou as eleições. Mas como é que você está vendo a situação na Ucrânia e esse debacle moral do Ocidente? Olha, primeiro eu quero concordar com tudo que a Laura falou. Eu acho que foi uma intervenção muito valiosa da Laura, porque a gente precisa realmente ter esse tom de indignação mesmo, principalmente na posição do Brasil, que o presidente Lula foi muito feliz naquela fala dele na África, mas a gente parou por aí. Então eu acho importante e salientar que são conflitos de natureza completamente diferentes. São conflitos muito distintos. A gente não pode fazer uma comparação. Toda vida é valiosa, mas a Rússia não está promovendo um massacre e aí em quase sete meses, já deu sete meses, que em sete meses matou 14 mil crianças, que bombardeia hospitais, universidades, jornalistas, funcionários das Nações Unidas, contra um povo. Não é contra um exército formado, é contra um povo. Então são conflitos completamente diferentes. Sobre a Ucrânia, vamos lá. Teve um avanço significativo das forças russas, especialmente em direção à Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. E eles estão criando, me parece, quatro frentes de avanço. A Kharkiv fica mais ao Nordeste, mas também em frente de avanço ao Sul, onde a Ucrânia tinha feito uma tímida recuperação naquela contra-ofensiva que não deu em nada. Até os jornalistas norte-americanos tiveram que dizer isso, que a Ucrânia não conseguiu nenhum avanço à contra-ofensiva que começou há mais ou menos um ano atrás, ali bem no início de junho. E esse avanço da Rússia, volto a sublinhar aqui, muito significativo que é na cidade de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, ela se deu num momento também em que a ajuda dos Estados Unidos está demorando um pouco para chegar. Teve um processo bem ali burocrático, de setembro para cá, nos Estados Unidos, os republicanos muito contrários a uma nova ajuda para a Ucrânia. Isso ficou bastante difícil entre setembro e dezembro do ano passado, e agora, em abril, eles conseguiram um pacote de mais de 60 bilhões, junto ali com a ajuda a enviar. Justamente porque os democratas juntaram no pacote, Israel, Taiwan, e aí conseguiram liberar para a Ucrânia também porque os republicanos, de fato, fizeram uma oposição muito forte em enviar mais ajuda para a Ucrânia. Então, essa ajuda está ainda chegando, e os russos fazem essa ofensiva ao mesmo tempo em que muda o ministro da Defesa, que sai do Sergei Shoigu, que era um homem forte ali do Putin, para colocar um cara, um economista também, com ligação do governo, no governo de Vladimir Putin, desde o início dos anos 2000, mas para colocar ali um economista e um matemático, já indicando também que parece que internamente eles estão preparados já para lidar com uma espécie de intensificação da interação economia de guerra e da economia interna da Rússia, e se preparando talvez para uma fase mais intensa e talvez um conflito de mais longa duração em que as forças econômicas da Rússia precisam estar muito atreladas com as forças militares. Então, esse avanço também ocorre sobre essa perspectiva interna da Rússia. O fato é que, de um ano para cá, depois que a Ucrânia colocou em perspectiva essa contra-ofensiva, que nunca deu resultados que eles esperavam, desde esse momento, agora é um novo ponto da guerra. A Rússia fez alguns avanços, mas nada parecido com o que está acontecendo agora. O Blinken prometeu mais 2 bilhões emergenciais que vão chegar logo para a Ucrânia para usarem neste momento, mas o que são 2 bilhões para eles usarem num momento como esse, que a Rússia está avançando sobre a segunda maior cidade do país? Então, quase nada. E o que a gente tem do lado ocidental? Eu não vou... Há bastante pontos, mas eu vou tentar resumir. A gente tem a França e a Alemanha. A França com o discurso da histeria contra a Rússia, o Macron fez aquela fala falando que ele estava considerando enviar tropas, aliás, que a OTAN deveria considerar enviar tropas da OTAN para o solo ucraniano. A gente tem a Alemanha, que me parece que não tem uma estratégia de política externa autônoma, cada disso fica mais visível. Também num distanciamento fortíssimo da Rússia, tiveram a sua infraestrutura atacada, que a infraestrutura, aquele gasoduto que foi sabotado pelos Estados Unidos, também era infraestrutura da Alemanha, e nada fizeram. Esses dois principais países e o Reino Unido querendo colocar mais lenha na fogueira, falando que também são dispostos a ajudar a Ucrânia, já num cenário, no campo de batalha, muito difícil para os ucranianos. Então, é muito fácil fora da Ucrânia defender essa guerra e defender que a Ucrânia intensifique seus esforços internos de pessoas, de recursos materiais contra a Rússia. Enquanto isso, os ucranianos não encontram resultados nesse esforço, não encontram resultados no campo de batalha. Há um cansaço político também dentro da Ucrânia. Os elencos, que ele está visivelmente cansado de pedir ajuda, ele tem aparecido nos últimos pelo menos seis meses, o tempo todo, cobrando os países ocidentais. E é um passo que dentro da OTAN também não há consenso sobre enviar tropas da OTAN para a Ucrânia. Isso é um cenário muito difícil. A gente tem, por exemplo, um país que dificilmente aceitaria esse envio de tropas, que é a Turquia, que faz parte da aliança. Então, a Ucrânia, embora essa ajuda vá chegar, essa ajuda bilionária dos Estados Unidos vá chegar, e existe ainda essa retórica de apoio, a Ucrânia está em maus lições. E eu acho que você chamou atenção para isso, Miguel. Os políticos ucranianos e os militares ucranianos, eles já estão falando isso de forma clara. Eles estão em um momento muito ruim da guerra. Inclusive, a mídia ocidental também não está mais colocando em muita fé e fazendo aquele discurso que a gente vê no início da guerra e até mais ou menos junho do ano passado, de que era possível ainda a Ucrânia vencer a Rússia. A Ucrânia vencer a Rússia.